Música Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento Por mim, salve, que fizeste nosso alimento Deus, o Deus escondido, vivo e vencedor A teus pés depositamos todo o nosso amor Meus pecados rendimentos sobre a tua cruz Com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus Sobre os nossos montares, vítimas em mar Meu divino sacrifício queres me roubar O Calvário se escondia com a divindade Mas aqui também se esconde com a humanidade Venho em ti, venha mais perto Como um bom ladrão O teu tempo eternamente Tua salvação Venho em ti, ressuscitado Mais de seu comer Mas aumenta na minha alma O poder da fé Guarda-me na minha esperança Guarda-me na esperança Guarda-me na esperança Este o meu amor O Senhor Creio em ti, ressuscitado Meu Deus e Senhor Oh Jesus Deus te resta a vida e na fé eu vejo, realiza, eu te suplico, este meu desejo. Verde em mim face a face, meu divino amigo, lá no céu eternamente ser feliz contigo. Amém. 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 Amém.